A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta quarta-feira a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 A nova fase inclui inicialmente sete grupos prioritários e ocorre em todas as zonas da capital O início da imunização com a bivalente se deu após o recebimento de 50 mil doses do Ministério da Saúde que foram repassadas pela Fundação de Vigilância em Saúde Já hoje a vacinação Covid-19 bivalente Essa vacina vai estar distribuída em 55 unidades de saúde tanto do distrito urbano como no distrito rural para atingir as áreas ribeirinhas O público estimado é 138 mil pessoas e está contemplado sete grupos prioritários nesta primeira fase que são as gestantes, as puérperas, as pessoas imunocomprometidas, que são as pessoas que são transplantadas os pacientes renais e hemodialíticos, as pessoas que têm lúpus, entre outras doenças Aí nós temos os quilombolas, os ribeirinhos Quem vai poder tomar vacina? As pessoas que têm duas doses, no mínimo da vacinação primária, aquela da monovalente que a gente já vinha aplicando Isso é o pré-requisito básico Tempo, intervalo entre a segunda dose e agora o imunizante bivalente, quatro meses Destacando que se você tomou o reforço número 1, 2, 3, independente do número de doses você está apto a receber a vacinação bivalente Hoje nós temos a Ômicron, é uma variante do vírus E é o predominante no mundo A maior parte dos casos registrados hoje são consequência da Ômicron E a vacina traz já essa ampliação, ela tem que acompanhar, como todas as demais Ela acompanha hoje a bivalente e traz a proteção contra a Ômicron Para receber a vacina bivalente, é necessário que o usuário tenha tomado a segunda dose do esquema primário Ou as doses de reforço há pelo menos quatro meses A pensionista Jônia Picanço, de 73 anos, falou sobre a importância da aplicação da vacina contra a Covid-19 E aproveitou a oportunidade para deixar uma mensagem de conscientização Isso é uma coisa muito importante, principalmente para os idosos Eu tenho 73 anos e vejo que é uma necessidade grande para os idosos Que venham logo se vacinar para se sentir já válido para outras coisas ruins que podem acontecer Eu espero que os idosos cumpram logo com esse dever de tomar a vacina Que é uma coisa muito importante para nós idosos Eu espero que os idosos